Lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de ouro Por onde andaram outrora, senhores de engenho E de muitas riquezas, escravos e senhoras, naquelas terras imensas de nosso Senhor Lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de ouro E contam que em noites de lua pela estrada encantada Uma linda sinhazinha, vestida de princesa Perdida sozinha, vagueia pelas areias Guardando o ouro de seu pai, seu senhor Aquele fidalgo que o tempo levou Pra as bandas do mar de pó E hoje que tudo passou A linda ciazinha encantada ficou Lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de ouro Lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de ouro